E agora, será que eu vou ter que ressuscitar para justificar isso aqui? Eu sou fantasma consumidor que só energiza me ver. É isso aí, turma, cestou, a gente tá brincando, mas olha o que esse consumidor mandou pra mim aí. Essa daí é uma reclamação de um consumidor que está questionando o laudo e a vistoria daquela conta que vem alta. Olha o que que acontece, a energiza consegue ter o acompanhamento e a notificação de quem já morreu, turma. Então quando você contesta ali e reclama, aí você vê que não muda com a energia, é por isso. Agora a energiza pesta esse desserviço ao Cuiabuano e agora também notificando e acompanhando pessoas que já morreram fantasma. Gente, denuncie, igual esse consumidor fez, envolve aquela denúncia que nós fizemos com aquela idosa que solicitou a vistoria e já esperava três meses. Então a energiza, além de não atender idosa, ela tá atendendo pessoas que já faleceram. Denuncie, junte-se a nós!